Olá pessoal, tudo bem? Aqui que eu vos falo é a Giozinha E hoje eu vim trazer a prometida skin Skin não, gameplay né? Com a skin do Axe Boy O famoso Axe Boy E... Eu achei muito linda a skin, confesso, vamos lá ver? Eu achei muito fofinha E a árvore tá com coisa, olha essas moedas gente Tá perfeito, tá muito perfeito Tá muito legal, bem, vamos lá comprar? Vou deixar E vou comprar também o acessório Ok? Vamos lá? Prontinho Colocar ela aqui do lado Olha a galera Ai gente, tá muito fofinha Gostei, vamos lá pra gameplay pessoal E aí Tchau E aí E aí E do Red Church. É isso aí. Eu já tô vendo alguém ali. É isso aí. É assim que a gente fica. Ah, meu pai. Por isso que eu digo, eu me divirto jogando com o Maxi Boy. A Doctor jurou. Vamos embora. É uma querida. Doctor. É, amor. Eu sou só... Vamos pra aquela mesma cadeira que eu gosto dela. Ela é muito boa. Lugar aberto. Dá pra colocar o fogo de boa. É isso aí. Será que tinha alguém ali? Porque do jeito que eu sou cega... Olha o tanto. Do jeito que eu sou cega... Olha ali. A Perfumer. Arrasou, amiga. Amo o Suiskim, by the way. Vamos embora. Já tem alguém aqui. Opa. Vamos embora. Bem... Sinceramente... As definições de tanto faz... Fui atualizada com o Suiskim. Eu sabia que tu ia voltar. Eu sabia que tu ia voltar. Uma máquina. Enchantress. Porra louca. Cadê que eu te fico pra caralho? Cadê? Quem vai salvar? Quem vai salvar? Ninguém. Ninguém. Ué? Amiga? Você tá bem? Filha da puta. Filha da puta. Por que eu fui atrás dela? Toma. Você tá de brincadeira com a minha cara? Eu também. Eu tenho um grafite. Ah... Isso. Não se mexe não, que fica mais fácil pra eu te colocar na cadeira. Vamos atrás do teu amigo? Onde será que ele tá? Ah... Ele fugiu! É isso, gente. É isso, gente. Vocês gostaram de me ver jogando de Axe Boy? Eu me divirto. Ai, os fogos, meu pai. Eu amo. Amo mesmo, de paixão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês também tenham se divertido. Deixem saber aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa skin, tá? E... E é isso. Um grande beijo pra todos vocês. E... Até a próxima. Ah, amanhã tem a gameplay com a skin da Perfumer, tá bem? Então é isso. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau! Nossa, eu não posso perder no tempo com você, cara. Toma!